Música Vou estar durante toda a tarde neste palco de futebol, por aqui vão passar muitos convidados, são 12 toques que serão moderadas por rostos muito conhecidos da TV. Estamos os dois bem, portanto. E eu só vim ajudar, eu vim ajudar a chegar nas coisas, mas foi mais que uma brilhantidade, alguma coisa diga. Temos muitas recordações de muitos anos juntos na Seleção Portuguesa de Futebol. Eu trouxe aqui uma recordação que tenho, que guardo, da tua primeira vez que foste à Seleção. Maravilha. E que foi assinada por todos os jogadores. Maravilha. E que guardo, porque no último dia eu fazia sempre questão que todos assinassem. Eu lembro, eu lembro. Deve ter lá muitos, não é? Tenho, tenho lá muitos porque foram 20 anos de Seleção desde 1999. Nós vamos fazer duas receitas com produtos continente, se calhar não sabes, mas dois em cada três produtos no continente são de produção nacional. Aliás, é sempre um gosto nós entrarmos no continente e sabermos que estamos a comprar produção nacional. E vamos fazer um com uma receita da Yemi, que é uma sopa bem fresca de abacate e pepino, usando o leite magro, porque está um dia de calor e por isso vamos precisar disso. Muito calor, está muito calor. E também tive cuidado porque tu te manteste em grande forma. O que às vezes não é normal nos atletas, não é? Ou seja, há muitos jogadores, quando abandonam as competições, começam ali a engordar um bocadinho. É verdade, é verdade. Eu, como nunca escolhi a bola, tenho sempre... Mas também é normal engordar um pouco, depois de tantos anos a treinar praticamente todos os dias. De um dia para o outro deixamos de o fazer. É normal que se engorda um pouco, não é? Continuas a treinar? De vez em quando. Tento. Tento. Quando vejo que estou a começar a abusar um pouco, tento treinar, que é para equilibrar a situação. Então juntamos aqui o leite magro, juntamos aqui o abacate. O abacate de produção nacional, é bom recordar. Juntamos a cebola, o alho. Vamos juntar o pepino também cortado em pequenos pedaços. Juntamos iogurte, continente e gelo para que fique tudo bem fresco. Assim à primeira vista parece fácil. E é muito fácil. Dentro de Miami, até tu cozinhavas. Sim. Eu já com uma bola não fazia... Essas máquinas vieram ajudar muito. Eu já com uma bola não fazia... Quem não percebe, não é? Eu já com uma bola não fazia nada. Calculamos o tempo. Um minuto. Isto, o único problema que tem é o ruído que faz, que é sempre um pouco. Eu estou aqui um bocadinho ao contrário e por isso agora vamos colocando a velocidade de 10 e vamos desfazer. É num instante. É num instante. É num instante. Isto é muito rápido. Para acompanhar, temos aqui um vinho que é um terraço real, que é um rosé e que acompanha na perfeição. É que está a posseguinho. Maravilha. Olá, Maria. Chegaste um pouco atrasada, senão apanhavas-me com a mão na massa. Pois. Chefe. Maria. É um prazer enorme. Para um segundo. Para um segundo. Revê-la. Eu não sei se o chefe tem micro. Supostamente não teria, mas agora não sei se tem ou não. Tem. Vai-se para aqui. Pronto. Bem, oh chefe, já tivemos muitas conversas ao longo da nossa vida profissional e eu sei bem que o chefe adorava estas viagens para europeus e mundiais pelo mundo todo e por vários países. E sei que se há coisa que os jogadores têm que fazer direitinho é a alimentação. A alimentação, e o Nuno Gomes sabe bem disso porque é um jogador exemplado. Acredito. Pois é. Às vezes. Na alimentação não sei. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Precarível. Mas faz-te diferente, não faz Nuno. Pá, pois faz. Pois faz. É muito importante. Eu tenho noção que fiz um grande trabalho na seleção porque levei para a seleção uma coisa que não existia, que foi os valores nutricionais, o valor da nutrição ou o rigor da nutrição. Eu tive um grande professor que foi o professor Emílio Pés, que foi o pai da nutrição em Portugal e que elevou a nutrição ao que ela é hoje e sempre me rodeei de grandes nutricionistas que me ajudaram imenso a fazer aquilo que são as emendas que ainda hoje a seleção portuguesa de futebol usa e que são a base da alimentação dos jogadores. Ou seja, que é essencial para o bom desempenho dos jogadores de alta competição. Nuno, muito tem evoluído esta questão da nutrição, daquilo que os jogadores devem comer, as horas que devem fazer as refeições. Muito tem evoluído desde o teu tempo em que percorrias também o mundo com a nossa bandeira aqui no coração. Uma pergunta. O que é que o chefe fazia para vocês que tu mais gostavas? Qual era assim o prato? Lembras-te? É uma pergunta difícil. Tudo, não é? Tudo. Porque normalmente era tudo bom. Mas assim de repente, talvez eu gostava muito do arroz de pato e do famoso bacalhau à brás, porque o chefe era especialista em fazer um bacalhau à brás muito bom. Depois havia ali algumas sobremesas que se calhar com umas calorias já extra, mas não era sempre. Mas eram sempre refeições muito boas e sempre também equilibradas naquilo que era a alimentação permitida para um jogo de futebol. Prometo que não tiro mais tempo e vou estar muito atento àquilo que o chefe Elio Loureiro vai cozinhar. O que é que é? Nós já fizemos um creme de abacate com pepino, que já está pronto a ser degustado com um vinho de um rosé de terraços reais. E agora vou preparado um tarte de atum. Posso ir eu a experimentar? Pode, claro que sim. Deixas-me, Nuno? Pode, pode ir. Está com um ótimo aspecto e de certeza que está maravilhoso. Eu sei que quem está ruidinho de invejas não deve conseguir conter todas as emoções que têm dentro dele é Manuel Luís Gouça. Manuel, aposto que adoraria de estar aqui. Está a mandar um... Acabou? Está muito bem. Maravilha. Já viu? Agora vamos dar início. Podemos? O que é que vamos fazer agora? Então agora vamos preparar aqui um tarte de atum. Temos aqui um atum nacional, um atum que veio dos Açores, que vamos cortada em cubos pequenos. Dos Açores? Exatamente. E que vamos... O atum é um peixe fabuloso. É que se lembra do nosso tempo que era dos Açores? Quem que era dos Açores do nosso tempo? O Pauleta, o grande Pauleta. Também era um bom garfo, o Pauleta. Que era um bom garfo. Gostava imenso de comer. Gostava imenso de comer. E eram... Havia pessoas que eram fáceis de tratos. Havia outros que eram assim mais... Mais esquisitos. Mais esquisitos, não é? Mas esse não vale a pena falarmos. Mas havia pessoas que faziam... Há um que eu gosto imenso e que às vezes estou com ele, que é o Jorge Andrada. Grande Jorge. Que era um... Era, é. O Jorge era uma pessoa... Os animadores de serviço. Um animador por natureza, não é? É daquelas pessoas que nos fazia sempre grande companhia. Além de ser um grande músico, não é? Cantava e... Cantava. Pensava. Só ele fazia a festa. É verdade. Nós vamos cortar então aqui o atum em cubos. Vamos colocar aqui numa taça. Maravilha. Vamos juntar ovo. Não vamos usá-lo todo, que não precisamos. Também temos hoje em dia que ser cuidadosos com o desperdício. Vamos juntar ovo picado. Vamos juntar aqui tomate e pimento. E temos connosco uns amigos produtores de produção, uns produtores nacionais, que é o Jorge Lidoardo e o Paulo, que se vão juntar a nós agora e que vão falar da sua produção nacional. Eles são produtores de pimentos e de tomate. Tomate também. E gostava que eles se juntassem, que nos viessem falar um pouco da produção nacional e daquilo que é a sua... Eles são de onde? Eles vão já dizer onde é que eles têm a sua produção e o que é que eles produzem e onde é que eles produzem. Gostava que eles se juntassem. Muito bem. Estão a chegar. Estão aqui a chegar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos. Eu peço desculpa que eu não fixei os vossos nomes de família. É João Paulo Cardoso. João Paulo Cardoso. E Paulo Tavares. E Paulo Tavares. Eu para nomes sou terrível. Peço desculpa. E vêm de onde? E vêm de onde? Vimos de Coimbra. De Coimbra. São os dois de Coimbra, exatamente. São os dois da zona centro. E a vossa produção é de tomate e de pimentos? A nossa produção é feita no Valmondego, ali mesmo à portinha de Coimbra. E temos vários produtos. Tomate e pimento é mais um dos produtos que nós produzimos. Há quantos anos é que fazem essa produção? Desde 98. Portanto, já tratamos os tomates portugueses, não é? Foi boa esta. Que tipo de tomate é que produzem? Porque agora há várias variedades. Sempre houve várias variedades de tomate, não é? Bom, para as pessoas que não conhecem ainda, nós produzimos tomate cacho. Sim. Tomate chucha. E tomate que é considerado tomate salada. Este é o tomate mais usado ainda nas saladas portuguesas. Todos eles são frutos. Há muita gente que tem esta dúvida, se os tomates são frutos. Sabe que eu costumo dizer que o bom senso, a diferença entre o bom senso e o conhecimento é saber que o tomate é um fruto e o bom senso é no tomate a salada de fruta. Isso, isso mesmo. Pronto, e é isto, o tomate é um produto que nutricionalmente deve ser consumido em vermelho e não em verde, que era um mau hábito que nós tínhamos em Portugal há muitos anos. Que é o tomate para salada, dizia-se. O tomate para salada tem que ser consumido em verde. Sabe que durante a Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa não, durante as invasões francesas, na Segunda Revolução Francesa, quando eles entraram pelo Norte, os portugueses ficaram muito contentes porque os franceses começaram a comer o tomate verde e então comeu o tomate em cru e os portugueses acharam que eles iam morrer, porque achava-se que o tomate comido em cru era venenoso e então ficavam todos contentes a pensar que os franceses iam morrer todos, claro que eles não morreram. E foi só a partir dessa altura, portanto do século XIX, que nós começamos a comer o tomate em cru, porque nós sempre comemos o tomate cozinhado, não se comia o tomate em cru. Assim como também não se sabia que o tomate verde tem de facto uma toxina que pode ser mortal. Assim como a batata também tem uma toxina que em verde pode ser mortal. E só agora é que de facto tem-se dito muito às pessoas, informado às pessoas que o tomate deve ser consumido completamente maduro e que temos de ter esse cuidado. O tomate é um fruto que vem do México. ele entra por Florença, por Itália. Em Itália chamam-lhe pomadoro porque o tomate não era vermelho, era amarelo. E entra por aí e invade completamente a Europa. E entra na nossa gastronomia a partir do século XVI, XVII. E ganha de facto o gosto, assim como o pimento. O pimento também não é um produto de origem europeia, é um produto de origem americana. Exatamente. E isso, como dizem, acho que foi o Cristóvão Colombo que o trouxe para a Europa. Sim. Ah, sim? Terá sido nessa altura. Não pode ter sido o Cristóvão Colombo, mas está a ser nessa altura. E assim como no México existem imensas variedades de pimentos, que nós ainda não temos aqui em Portugal. Nós gostamos muito do pimento doce, ou desse tipo de pimento mais crescido, mas existem uma variedade enorme de pimentos. E de cores de pimentos, não é? E de várias cores, exatamente. Tem os pimentos verdes, amarelos, vermelhos, pimentos pequenos, pimentos doces. E as pessoas às vezes acham que o pimento só tem essa cor, ou é verde ou é vermelho, e que depois as outras são cores artificiais. Não, não é verdade. O pimento é sempre verde antes de ser vermelho ou ser amarelo. Passa sempre pelo estado de verde. E depois é que, maturado, começa a ser vermelho ou amarelo, ou outra coloração que eventualmente tenha. Nós vamos então finalizar aqui. Consumo de Lima. E agradeço-lhes imenso a vossa presença aqui neste show cooking. Muito obrigado. Também agradecemos o convite que nos foi endereçado e a promoção do produto nacional. Muito obrigada pela felicidade e sei que têm no continente um grande parceiro e que vão continuar a produzir em qualidade, em quantidade, e que são uns produtores que também têm, com toda a certeza, valorizam com toda a certeza, não só o produto nacional, mas também têm em cuidado a terra. A terra, quando digo a terra, é o planeta que nós devemos cada vez mais ter em atenção. Muito obrigado. Reservar. Muito obrigado. Muito prazer. Nós já temos aqui os nossos... Um ótimo aspecto. Os nossos passos feitos. Já me estava a abrir o apetite outra vez. O nosso vinho, o rosé, normalmente que vinho é que tu gostas mais? Eu sou mais de tinto, mas branco e eu sou de amarante, eu sou de amarante, não se esquece. É da terra dos vinhos. E é mais verde. É curioso que o vinho verde, que foi sempre muito maltratado durante muitos anos, hoje finalmente começa a ter... Hoje em dia começa a ser olhado de outra forma, não é? Olhado de outra forma. E finalmente começamos a ter vinhos brancos da região dos vinhos verdes, que é assim que se deve dizer, de grande qualidade, e vinhos tintos da região dos vinhos verdes, também de grande qualidade. Sem dúvida. Antes desse, que eram os vinhos carrascões, de... Sim. E devemos olhar para o vinho como um alimento. E durante muito tempo os vinhos... Pela qual para acompanhar a respectiva refeição, não é? Os vinhos... Os vinhos... Vamos brindar, não é? Eram vinhos que não se viam com grande... Olhava-se para o vinho como um complemento, como uma bebida, mas não como um alimento. Mas o vinho é um alimento. Sim. E é uma coisa que nós não devemos esquecer que na nossa alimentação mediterrânea, que faz parte da nossa alimentação mediterrânea com o vinho, mas faz parte da nossa alimentação mediterrânea com uma coisa que é essencial, que é a companhia. Exatamente. Que é o comer em companhia. Sabe melhor ainda, não é? Exatamente que na seleção, uma das coisas que sempre foi muito importante, foram os jogadores que comiam todos juntos. Sim. E isso era uma... Sem dúvida. Eu penso sempre que era a chave do grande sucesso. E era ali que muitas vezes nós fomentávamos também o nosso ambiente e o nosso espírito de equipa, não é? E se faziam as pazes muitas vezes de alguns arrufos que havia... Guardas de alguma memória assim de alguns bons momentos vividos em alguns... Nós fizemos, felizmente, muitos bons momentos ao redor da mesa. Mas lembro-me, como é óbvio, quando era permitido, muitas vezes neste tipo de competições europeus ou mundiais, nós ficávamos muito tempo, não é? E havia uma ou outra refeição em que, se calhar, ou não havia treino depois, ou era o dia de folga. E então o chefe era autorizado também a fazer outro tipo de comida... O jantar-me-judado. Um almoço mais demorado, um jantar mais especial. E, portanto, estes momentos também guardamos de uma maneira carinhosa, porque nos lembramos que muitas vezes o chefe cozinhou para nós grandes iguarias e que serviu também para nós, muitas vezes, passarmos o nosso tempo, porque neste tipo de competições os jogadores, ao fim de alguns dias, sempre no mesmo hotel, no mesmo hotel, sempre a fazer a mesma coisa... As pessoas não têm a noção... Pode tornar-se um estadual. Do que está há 40 dias, 50 dias fora de casa... É muito tempo. Fechados todos no mesmo espaço... E o chefe ajudava a criar ali uns dias diferentes, que nos ajudava a nós a levar com outra disposição. Eu tenho grandes memórias de grandes campeonatos. Por exemplo, de 2004 é um ano que fico sempre, que guardo com grande memória, porque foi passado... Foi cá, não é? Foi cá e acho que foi o país todo que se mobilizou. Foi o mês inteiro em festa. Foi o que se mobilizou. A Alemanha, acho que foi um campeonato fabuloso. Com muitos portugueses a... Com muitos portugueses a... Era um sítio onde havia muitos portugueses. O sítio era fabuloso. Era. Era sem dúvida. E nós sentimos esse apoio do povo português, mesmo in loco. É. E a pessoa da Alemanha depois. E o sítio onde estávamos era muito giro. Assim, um espaço... É um sítio verdadeiro. Verde com... E na Holanda, em Hermelot. Também, Hermelot. Era um sítio também fabuloso. Mas sim, o chefe ajudou-nos, volto a repetir-me, ajudou-nos muitas vezes a passar os dias com outra exposição, ao fim de muito tempo, sempre para fazer a mesma coisa, a comer... Gostou-te muito... Tu és de Amarante, gostou-te muito a mudança de Amarante para a cidade, para o... Foi muito novo. Hoje, Amarante e Porto... Eu comecei a trabalhar em Amarante. Eu fui trabalhar para Amarante. Sim, sim, sim. O primeiro trabalho foi em Amarante. Antigamente era duas horas para chegar a Amarante, do Porto. Exatamente. Gostou-te muito a mudança da... Na altura em que eu mudei para o Porto, eram duas horas e pouco de carro, não havia autoestrada. E, portanto, foi... O primeiro ano foi mais difícil. Não só porque eu poucas vezes tinha ido ao Porto, anteriormente, e porque fui viver sozinho com outros colegas da minha idade e sair do lado dos pais, do meu irmão, foi complicado no início porque era tudo novo para mim, a própria cidade muito diferente da minha. Mas faz parte. Eu acho que faz parte também do crescimento de quem procura um sonho, não é? E eu, para atingir depois o patamar que atingi, tive que passar por esses períodos de algum sacrifício, mas voltaria a fazer tudo de novo. E achas que... Eu hoje tenho a ideia que os pais protegem muito, muito ou demasiado os filhos e têm um receio muito grande nessa proteção. Sim. Eu percebo, mas é assim, eu também sou pai e, portanto, também percebo o pensamento dos pais que têm filhos que jogam futebol, que jogam a bola e que estão à procura de um sonho, não é? Mas sim, há esse... Os tempos são diferentes. Não disse aos graus o futebol. Sim, é de um lado, não é? Mas os tempos também são diferentes. Infelizmente, infelizmente, o nosso estilo de vida, a nossa própria sociedade evoluiu para um patamar em que é difícil nós, como pais, agora hoje em dia, estarmos muito tempo durante o dia sem sabermos o que é que os nossos filhos estão a fazer, por exemplo. Eu lembro-me que eu fui para o Porto viver, não é? A duas horas e tal de distância e não tinha telemóvel, não conseguia comunicar com os meus pais. Portanto, imagino também o que seria a angústia e talvez até a agonia da minha mãe e do meu pai não saberem de mim ou do que é que eu estaria a fazer. E só eram as cabines telefónicas com aquelas moedinhas que ligavam. Hoje em dia, os pais estão em permanente contato com os filhos, mas por outro lado, também os filhos e os jovens de hoje em dia não fazem aquilo que eu fazia, que era andar na rua sossegado, poder jogar futebol na rua, se calhar, sem preocupações de que algo grave pudesse acontecer. Mas sabes uma coisa, sabes que... A agonia, se calhar, a sociedade nesse sentido está mais perigosa para os pais deixarem os filhos à vontade. Hoje temos o mesmo discurso que a minha avó tinha na altura, que a minha avó na altura dizia assim, no meu tempo, andava-se na rua, no meu tempo, andava-se sossegado, no meu tempo... Isso não sei se é bom para nós. Ou seja, nós temos... A Elis Regina tem uma canção que diz exatamente isso, que nós falamos exatamente como os nossos pais. Ou seja, nós também às vezes somos tão retrógrados como os nossos pais. E às vezes nós temos esses pensamentos muito retrógrados e ficamos iguais. Ou seja, o que eu acho é que nós temos que deixá-los crescer e deixá-los vencer. E eu, quando olho para ti, vejo exatamente isso. Vejo que os teus pais deixaram de sair de uma cidade pequena, ir para uma cidade maior e tornar-se naquilo que... Em prol daquilo que eu queria. E hoje, num grande homem, num grande exemplo daquilo que és hoje e que a seleção te projetou da forma que te projetou e que não ficares por aí, porque às vezes podias ter perdido. Sim. Porque muitas pessoas perdem-se no estrelato. E há uma coisa que a seleção me fez ver muitas vezes e o futebol me fez muitas vezes. É tudo efêmera. E que as pessoas às vezes esquecem-se. E as pessoas às vezes esquecem-se que o estrelato é efêmera. Ou seja, uma pessoa de repente é conhecida, toda a gente pede autógrafos na rua, toda a gente teve que fazer selfies e fotografias, mas passado uns tempos tudo passa. Sem dúvida. E é por isso que é preciso que as pessoas... Acho que o meu orgulho é de lembrar-me sempre de onde é que venho. Das origens. Das minhas origens. E ter muito orgulho também de ser de Amarante. E também de ter muito orgulho de ter sido educado da maneira que fui, acima de tudo, a respeitar sempre os outros. E lá está. Ter essa noção também que, por um lado, o ser conhecido ou ser uma figura pública que fez parte da minha carreira como futbolista, não é? O público obriga a... Exatamente. Ter a noção de que as pessoas estão a olhar para nós para ver o que é que nós fazemos, e principalmente para os meus jovens, para que não passemos maus exemplos para a nossa juventude. Eu tenho... Para mim é um orgulho enorme estar contigo aqui. Vamos brindar à nossa seleção? Vamos brindar à nossa seleção e vamos, sobretudo, brindar também estes produtos fantásticos que o continente nos põe à nossa disposição. Parabéns, Feléstia. E agradecer ao continente, mais uma vez, patrocinada a nossa seleção e patrocinada aos produtores nacionais, porque cada vez mais é preciso apostar na produção nacional, é preciso apostar numa produção que seja eficaz, que seja de facto biológica, que seja de facto produtiva e que promova de facto aquilo que são os interesses da nossa seleção. Dar os parabéns também ao continente. O nosso... Portugal tem talento em todas as áreas. Em todas as áreas. O nosso muito obrigado. Viva Portugal e viva a nossa seleção. E, mais uma vez, muito obrigado. Então, e quanto tempo vai ao forno? Está pronto. A comer. Isto no fundo é uma tarta de... de salmão, de atum. Maravilha. Pode ser feito com atum, pode ser feito com salmão, pode ser feito com robalo, porque depois o vinagre... E, mais uma vez, muito obrigado.